Salve, galera do terceiro ano do ensino médio da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Aqui é o professor Silvano Barcelos, da disciplina História, e nós estamos aqui hoje para dar algumas dicas para a realização de uma boa prova de Enem que vai iniciar aqui no dia 21 de novembro, né? Nosso grande dia está chegando. Bom, nós sabemos que a ansiedade é um nosso grande inimigo e vamos tentar ajudá-los nesse sentido. Bom, uma das questões que são fundamentais para uma boa preparação é otimizar o tempo, planejar aí as horas do dia que você vai estudar e também as horas de descanso, né? Bom, uma ideia também bem interessante é você dividir os assuntos cobrados e estudá-los por parte. Nós sabemos que você tentar dar conta do todo, né? Não é muito produtivo. Bom, durante o estudo, elabore mapas mentais. Os mapas mentais são importantíssimos para organizar o nosso pensamento. É uma forma muito eficiente de você memorizar esses conteúdos. Bom, e também utilizar diferentes formas de estudo é uma prática bem salutar para a aquisição desse conhecimento. como, por exemplo, nós podemos utilizar de áudios, vídeos, livros, resumos. E, como eu disse, né? Também o mapa mental, que é uma forma de organizar o nosso pensamento. Bom, alguns alunos também têm a prática de realizar provas do Enem dos anos passados. Essa é uma boa prática. Para isso, basta a gente baixar essa prova, não é? Bom, com relação à parte mais prática, muita gente acaba perdendo a prova do Enem por falta de planejamento. Bom, uma das dicas aqui que nós temos para dar, que é de suma importância, é conferir antecipadamente o local de realização da prova. Se você não conhece esse local, talvez seria até o caso, né? De você se dirigir ao local antes da prova, para não ter surpresas no dia, né? Bom, uma questão também de ordem psicológica, é, gente, vá por mim, não estude nos dois dias anteriores à prova. Isso só vai complicar tudo, porque, na verdade, o que nós sabemos é o que nós conseguimos, assimilar ao longo de toda a trajetória aí do ensino fundamental e do ensino médio. Confie nisso, né? Com muita força, né? Com muita força. Bom, no dia da prova, obviamente, não se esqueça da sua carteira de identidade, nem das canetas esferográficas de cor preta, né? Cor ou azul. Bom, e também não esqueçam de levar água suficiente para a realização da prova. Uma outra questão também fundamental, já vimos aí, isso acontece muito, os alunos chegarem atrasados, às vezes, por questão de 30 segundos e perderam a prova. Ora, para resolver isso, chega antecipadamente, meia hora, uma hora, não há problema nisso. Isso diminui o estresse e nos ajuda muito, muito. Bom, gente, com relação às formas de estudo, nós sabemos que cada pessoa tem uma forma de estudar e, basicamente, todas elas são válidas. Mas, gente, segue aqui uma forma que eu aprendi. Isso me ajudou muito durante... e me ajuda até hoje, né? Durante os momentos em que eu estudo. Essa contribuição vem da neurociência, uma das expoentes da neurociência dedicada aos processos cognitivos, ou seja, como o cérebro aprende, é a doutora Bárbara Ockley. E, galera, preste bastante atenção nisso, pode ajudar muito, como tem me ajudado bastante. O nosso cérebro é uma fantástica máquina elétrica, né? Elétrica. Ele é composto, basicamente, de neurônios, e esses neurônios emitem descargas elétricas, se comunicando uns com os outros. Nesse momento em que eles realizam essa troca de energia, que nós denominamos de sinapse, significa que o cérebro está trabalhando. Bom, e para que essas sinapses sejam eficientes no momento do estudo, a doutora Bárbara Ockley nos lembra que existem dois modos de estudo diferentes, e nós precisamos dos dois, tá, galera? Primeiro, nós temos o modo focado, que é aquele momento que você se desliga do mundo, para você só existe o texto, o áudio, seja lá o que for, e você está estudando bem compenetrado, esse é o momento focado. Bom, aí vai uma dica importantíssima da doutora Ockley. No momento focado, nós não conseguimos transferir o que nós estamos estudando, os conteúdos, para a memória profunda, que é o que nos interessa. Só o que vai para a memória profunda é que acaba se constituindo como o nosso arcabouço de conhecimento. Bom, e como realizar isso, então? Já que no modo focado, ele não faz isso, porque no modo focado nós utilizamos da parte frontal do nosso cérebro, que é quase como se fosse uma estação de trabalho, e para que o conhecimento seja, de fato, memorizado, arquivado, ele precisa ser transferido para a memória profunda. E aí nós temos o famoso modo de uso. Bom, a ideia é bem simples, galera. Espera aí, nós temos que, quando nós estivermos estudando no modo focado, estudar por apenas 25 minutos. Não se esqueçam disso, por favor. Então, você estuda por 25 minutos, daí você está uma parada, e aí é quando você entra no modo difuso. Você está estudando aí no modo focado por 25 minutos, daí você entra no modo difuso. É no modo difuso que nós aprendemos, que esse conhecimento é transferido para a memória profunda. Nesse modo difuso, desculpa, nesse modo difuso, você faz uma outra atividade, vai fazer uma caminhada, fecha os olhos, ouça uma música suave, e aí, durante esse momento, que deve durar aí uns 10 minutos, 10, 15 minutos, você começa a rememorizar o que você estava estudando no modo focado. Galera, é nesse momento que acontece uma verdadeira mágica, e que esse conhecimento, ele é transferido para a memória profunda. Daí, basta você repetir essa forma de estudo por algumas vezes, e, pomba, está aí o conhecimento, o conhecimento sendo, fazendo parte do nosso patrimônio, isso é extraordinário. Então, olha, não se esqueça, 25 minutos no modo focado, depois aí você para e vai fazer uma coisa lúdica, agradável, e nesse momento, você rememora o que você estava estudando. Bom, e nesse momento do difuso, é que o conhecimento é transferido para a memória profunda. Gente, essa dica é extraordinária, eu tenho usado isso e tenho dado muito certo. Bom, a gente sabe que as questões de Enem são uma verdadeira caixinha de surpresa, mas é consenso entre as maiores empresas de cursinhos, os maiores cursinhos no Brasil, que costumam cair nas provas do Enem, alguns temas tradicionais. Bom, e nós elencamos aqui como temas tradicionais com relação à história do Brasil, o segundo reinado, cai muito, o segundo reinado, a República Velha, o governo pós-ditadura militar, a crise e administração do sistema colonial, o sistema e economia coloniais, a Era Vargas é extremamente recorrente nas provas de Enem. Também a ditadura militar costuma cair muitas questões nesse sentido e o processo de independência, não é? Bom, com relação à história geral, a Primeira e Segunda Guerras Mundiais também são muito recorrentes, assim como a Baixa Idade Média, quer dizer, o período final da Idade Média, Grécia e Roma também são temas recorrentes, as reformas e revoluções. Você tem aí a Revolução Francesa, a Reforma Protestante, entre outras, inclusive o Iluminismo. Bom, tema também que cai muito e que tem a ver com o mundo contemporâneo são as revoluções industriais, principalmente a Primeira e Segunda. E para terminar aí, como dicas aí, as grandes navegações. Bom, gente, aqui fica o nosso recadinho, eu espero que vocês aproveitem essas dicas e que se preparem adequadamente. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma grande prova, tá? Fica aqui toda a nossa torcida. Um grande abraço do professor Silvano Barcelos, assim como de toda a equipe pedagógica da sua Escola da Polícia Militar Tiradentes. Até breve, galera!